Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos. Bom gente, hoje venho trazer para vocês uma triste notícia aí, que foi a perda de um famoso muito importante na TV brasileira que nos deixou neste domingo. A informação foi divulgada pelo site G1, que foi a partida do, a morte na verdade, do Tom Veiga, que quem é o Tom Veiga? É o intérprete, o ator que interpreta o Louro José lá do programa da Ana Maria Braga. Eles trabalhavam juntos, ele fazia o Louro José há mais de 20 anos, desde quando a Ana Maria Braga começou a fazer programas lá na Record, que o Louro José participava como, digamos assim, integrante do programa dela e fazia muito sucesso. Era, digamos assim, o parceiro fiel da Ana Maria Braga. E ele foi encontrado morto, pelo que foi divulgado no site G1, no apartamento dele no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Até o momento que esse vídeo está sendo feito, ainda não tem a causa da morte, tá? Mas a qualquer momento, voltamos aqui no canal ou também no site colunadatv.com para trazer mais informações para vocês, o que realmente aconteceu, né? Ele que havia se separado recentemente, enfim, né? Teve uma separação aí. Então vamos aguardar para novas informações a qualquer momento aqui no canal e também no site colunadatv.com.br. O que a gente pode dizer nesse momento, que ele possa descansar em paz, a alma dele descansar em paz. E nossos sentimentos para a família, para os amigos, para a Ana Maria, para todo mundo aí. Então é isso, gente. Fico por aqui. Meu Instagram é esse que está na tela, arroba andréponte. Sigam lá. Convido vocês para acessarem o site colunadatv.com. Curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas todos os dias lá para vocês. E se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas. A gente se vê em outro vídeo, até o próximo então.